Oi gente! Eu estou aqui com minha época do Barçalho! E essa capinha... 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 E outra... E agora... Olha! Lindo! Eu vou colocar aqui agora... Eu vou terminar essa capinha... E outro caiu! E outro... Zé! Nós vamos ver... Você vai ter dentro! Tá! Preparando tudo! E essa é de balinha... Muita balinha... Eu tenho muitas balinhas... E vem coradinha... Aí vem outro... E o bombom! Zé! Eu não vi um cone! Parada! Isso é um doce... Isso é um chocolate... Isso é um chocolate... Isso é um doce... Balinha de colação... Chocolate... Bom! Então vem o outro! Zé! Zé! Esse é um chocolate... É gostoso! Desce! Nós vamos abrir o pauzinho! Agora nós vamos abrir a caça para! Vamos lá! Vamos lá! Socar ela! Sim! Easy! Boa! Está lá! Gostaram dos meus vídeos? Diga e gostei! E traz-me no meu canal! Talvez!